A vontade de querer fazer as coisas, ele construiu uma excelente solução aqui para Taboão que vai ajudar o trânsito local, não vai atrapalhar o trânsito de longa distância e isso certamente, depois de uma análise técnica, foi aprovado pelo Ministério dos Transportes e significa uma mudança, porque nos 10 anos anteriores a prisão seu mandato aqui e no mandato também do governo federal era deixa como tá, deixa como tá, deixa como tá isso é mais ou menos como aquele velho comodismo, acomodação, não busca solução nova e agora nós vamos ter mudança em Taboão, mudança para melhor Prefeito, algum cronograma, quais serão as primeiras obras e quando elas serão realizadas aqui na cidade? A gente ainda não tem um cronograma definido de início de obras mas há a previsão de que até o final do ano nós já temos dado início em algumas obras principalmente as mais prioritárias da rodovia Agora Prefeito, mais uma pergunta, nós fomos para a rua e o povo ainda tem muitas dúvidas sobre o impacto real dessa mudança, dessa obra aqui na cidade não seria o caso de ter havido um plebiscito para ouvir o povo? O que o senhor tem para falar para quem vai nos assistir em casa? Eu acho que o que falta não é uma explicação o que falta, talvez até seja um pouquinho de explicação porque muita gente não entende ainda que a BR não é propriedade da prefeitura as pessoas pensam que é da prefeitura e na verdade não é e a gente não pode fazer intervenção em muitos pontos da BR porque é federal para fazer temos que ter autorização e para pegar uma autorização não é muito como disse o ministro agora há pouco a ideia antigamente era, deixa eu contar e a gente hoje vivemos em um mundo muito moderno que precisa modernizar e muito rápido e as pessoas não entendem ainda que a BR não é nossa e que nós não podemos fazer nada, intervenção nenhuma na BR a partir de agora sim, aí a gente vamos começar a fazer um trabalho explicativo para eles, determinar para eles o que é, o que vamos fazer e por que antes não podíamos fazer nada A sua pergunta vai ser complementada pelo técnico, está bom? Deixa eu só fazer uma complementação aqui rapidamente técnica para ela é que quando se constrói uma BR, inicialmente ela é para tráfico de longa distância mas as BRs elas se transformam ao longo do tempo em vias urbanas nas cidades as cidades abraçam as BRs e aquele projeto inicial não foi concebido para ser uma avenida da cidade não deixou-se espaço ali, por exemplo, para a água da drenagem passar de um lado para o outro para a BR, não se imaginou que por ali teria que se cruzar as redes de coleta de esgoto, por exemplo que são serviços municipais, enquanto a concessão federal não pode tratar dessas questões e agora a prefeitura vai poder fazer obras rápidas como por exemplo, tirar barreiras gésseis criar novas passagens de um lado para o outro da cidade, promovendo a integração mas esses projetos todos que o prefeito já concebeu, já apresentou tecnicamente a partir de agora eles poderão ser discutidos com a sociedade por quê? porque antes a prefeitura não podia fazer a intervenção como a Pris falou agora vai poder fazer a intervenção e muitas vezes o cidadão cobra ao prefeito porque eu também já fui prefeito que ele faça a intervenção mas o prefeito não pode fazer porque a rodovia é federal como também não pode fazer em rodovias estaduais e como também a União não pode fazer nas rodovias estaduais nem o Estado nas federais isso que a gente está fazendo aqui é um trabalho de cooperação federativa que vai permitir que novas soluções sejam implantadas em Taboão conversando com a sociedade então o problema da enchente vai ser solucionado dentro desse projeto? não, não, não é que vai solucionar dentro do projeto é que vai criar a possibilidade de solucionar porque você imagina que quando se construiu a rodovia ela não dimensionava isso e nem era para resolver esse problema na verdade talvez algumas obras de infraestrutura apres no Brasil inteiro elas geram outros problemas porque na verdade a cidade abraça isso não ocorre só com rodovia isso ocorre com o aeroporto de Congonhas por exemplo isso, um investimento daquela natureza estimula que as pessoas passem a morar ao lado é muito mais cômodo você morar perto da rodovia do que longe dela então esses investimentos ao longo dos tempos trazem novos problemas e esses novos problemas precisam também de soluções novas mas as soluções novas elas não podem ser dadas pelo governo federal porque por exemplo não cabe ao governo federal resolver o problema de drenagem urbana de saneamento então agora com essa discussão municipal nos trechos urbanos abre um leque muito mais amplo aliás, viu prefeito eu sei que o senhor vai discutir muito isso aqui com a sociedade isso é muito relevante por isso eu estou pedindo o venho aqui da nossa da nossa companheira da imprensa essa solução que está sendo dada aqui ela é uma solução dada em muitas cidades do Brasil muitas muitas em todas as regiões porque ninguém compreende mais as necessidades de investimentos nos trechos urbanos das BRs do que os próprios municípios e o município de Itabon da Serra ele tem a maior densidade demográfica do país ou seja, se é difícil em todo canto por onde uma BR passa muito mais ainda onde a densidade demográfica é alta e a prefeitura vai ter condição de empreender soluções e eu disse ao prefeito queria repetir aqui na sua pergunta que é muito relevante porque no fundo não vai sair o que a gente disse ali vai sair o que a gente está dizendo aqui prefeito Apuljo é que o prefeito a prefeitura do município vão continuar contando com o governo federal para a gente construir juntos as saídas para esse trecho e a Regis Bittencunha inteira com a otimização do contrato vai receber muitos novos investimentos como está recebendo a Dutra como vai receber a Fernão Dias como vai receber também todas as rodovias federais em São Paulo concedidas para que a gente melhore o deslocamento no estado de São Paulo vamos passar para os demais colegas e vamos ser mais ágil aqui que o nosso tempo está acabando tá bom? prefeito boa tarde boa tarde a todos boa tarde ministro seja bem-vindo a cidade do Tampoão prefeito na última reunião do Coniçud aqui quem fala é o repórter Favela do jornal Guaricério obrigado por me por lembrar do Guaricério durante a sua fala durante duas vezes prefeito na última reunião do Coniçud o senhor acabou trocando farpas com o prefeito da cidade do Imbu das Artes na sua opinião por que o prefeito do Imbu das Artes relutou tanto com a municipalização desse trecho da BR no Tampoão da Serra? obrigado para mim está muito claro que o interesse dele é político porque ele quer lançar um secretário dele que é prefeito aqui em Itaguão e a oposição é aquele tipo de gente que não faz mas também não quer ver a situação fazer então na minha opinião tem duas coisas como eu já disse ali um é interesse político e outro é ignorância no assunto ele não sabe o que está falando Karen tem isso aproveitando a sua vida aqui boa tarde a todos aproveitando a sua vida aqui eu gostaria de perguntar se há alguma previsão ou algum estudo já para implantar isso em outras cidades no próprio Regis Betancur porque por exemplo quem mora em Tapicereca demora muito tempo para chegar aqui em Itaguão e Juquitiba, São Lourenço em Buaçu então sofrem muito inclusive com passagens há estudos de novas passagens de travessia talvez não sei algo 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 nesse sentido com certeza há muitos investimentos nós estamos tratando no Ministério dos Transportes me permita prefeito Alpris colocar isso aqui junto ao TCU a otimização dos contratos de concessão antiga isso por quê? são contratos com baixa performance e investimentos contratos como por exemplo a Regis Bittencum a Fernão Dias que tem investimentos baixos por exemplo a cidade de Embu das Artes ela tem uma conexão com o Rodoanel que precisa ser melhor estruturada a fim de reduzir o trânsito em Embu aqui em Itaguão precisa ser feita uma alça sul como foi colocada e em todas essas cidades e Tapecerica da Serra e todas as outras cidades precisam de muitas obras a otimização dos contratos que é essa aqui que eu estou olhando a gente tem diversos investimentos em ruas laterais em trincheiras de acesso novos viadutos só que isso precisa de recursos concorda? precisa de dinheiro e os contratos tem baixa performance em investimento por quê? porque a cobrança de pedágio média aqui do estado de São Paulo é 15,16 reais e nessas rodovias que foram licitadas pelo governo federal o pedágio é bem mais baixo e isso impacta em menos investimento então o que a sociedade quer? a sociedade quer um pedágio que seja otimizado ele não pode ser caro mas ele tem que permitir os investimentos para não atrasar as pessoas no trânsito e é isso que nós estamos discutindo no TCU e a gente estima que a gente pode só para o estado de São Paulo além dos investimentos que estamos fazendo na Dutra que recentemente tem sido citado como referência além dos investimentos na Dutra fazer investimentos na Fernão Dias na Regis Bittencourt que podem somar a cifra de 20 bilhões de reais dependendo da aprovação do TCU isso está em fase final de discussão eu conversei com o prefeito Abril reuni os prefeitos aqui da região inteira nós vamos conversar com todos eles para perguntar o seguinte olha a concessionária que é a Arteres ela acha que deveria ser feito isso o Ministério dos Transportes e a NTT acha que deve ser feito isso o senhor acha o que? qual é a obra prioritária para o seu município? da mesma maneira que fizemos aqui com o Taboão da Serra para fazer as coisas discutidamente para encontrar os melhores caminhos e os melhores resultados então eu finalizo só dizendo o seguinte o presidente Lula como eu disse nas minhas palavras ali ele aumentou o investimento público ao garantir mais recursos para o Benite e nós estamos com essa otimização de contratos garantindo mais recursos privados para fazer os investimentos que os estados mais potentes do ponto de vista econômico do Brasil como São Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro Espírito Santo Paraná Santa Catarina precisa tem fluxo alto dá para fazer o investimento se o contrato for otimizado é isso que nós estamos trabalhando e eu já o Ministério do Transporte fez duas reuniões com os prefeitos da região e nós vamos fazer outras né Jorge o que será muito relevante para dar continuidade desse trabalho Obrigada ministro lembrando a gente só vai ter mais uma pergunta já escolhi aqui quem vai fazer a última pergunta para eles e eles já vão sair e os técnicos vão continuar então vocês permaneçam que os técnicos vão continuar para responder a lado do senso por favor Bom dia ministro bom dia prefeito ministro na sua fala o senhor comentou alguma coisa relacionada de que teria que passar ainda por um colegiado nessa municipalização pelo menos foi o que eu disse não, não, não já passou pelo colegiado eu falei porque para municipalizar uma rodovia você tem que fazer um estudo técnico e depois você tem que passar o patrimônio para o próprio município isso tem uma um caminho administrativo a ser percorrido que o último ato depois dessa minha assinatura é a aprovação pela diretoria colegiada do DENIT que já o fez e hoje à noite será publicado em diário oficial a municipalização do trecho de 6 km na área urbana da cidade de Itabuão da Serra e só para complementar prefeito a partir do momento que esse trecho for municipalizado qual será o nome da avenida? ainda não temos o nome definido para dar o estilhão mas a hora que pegar a avenida a gente falar esse nome mas estamos estudando saindo e terminando hoje estamos fazendo uma reunião com toda a sequestra criada e pedindo a avenida gente muito obrigada eles vão agora